O Curso João ainda não atualizou! Agora você clica nesse negócio aqui Peraí 5 mil Não, 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 você falou quanto? 5 mil Quanto que tá aqui? 5 mil 50 mil não Não, 15 mil Isso, 15 mil Cara, você falou pra mim que era 5 mil Pera, 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 pera Para tudo Fala galerinha, tudo bem com vocês? Espero que sim, né Felipinho? Sim Muito bem Sejam todos muito, muito bem-vindos no canal Só a mamãe não joga Só a mamãe não joga Você tá rindo? Porque eu falei 100 e mesmo assim Nem percebi Sejam todos muito bem-vindos aqui no canal, né? Vamos pra mais um vídeo de PKXD Mas aí você vai perguntar A pessoa vai perguntar Nós dois estamos jogando tanto lá naquele mundo Sim Curso on Ainda não atualizou Muito bem, ó Esse foi Eu tô gravando Curso on Atualizou Atualizou, galera Pelo amor de Deus Ó Esse vídeo foi gravado na segunda-feira à noite Certo? Pra mais dez Mais dez horas da noite Nessa segunda-feira Era pra ter sido atualizado quanto? Um sábado já, talvez Domingo Mas não, galera Passou sábado, passou domingo Tá passando segunda Quem tem Android, ó Ó Ó Tava, 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 deu ruim, né? Se você não viu Nós gravamos dois vídeos, né Felipinho? A gente gravou Na verdade, ó A gente gravou Despedida Velho Brasil Run A gente gravou Por que que isso tá acontecendo, né? Como atualizar e tudo mais, né? Depois a gente gravou Uma corrida no Velho Brasil Run assim Chorando E fizemos uma promessa, né Felipinho? Sim Nós só vamos jogar chorando Enquanto não atualizar o lugar que tem O Felipinho vai vender Uma casa nova pra mim Olha lá a minha casa Ó, ó Não, não, olha lá A minha casa tá muito pequena, né? Agora chegou a hora De eu ter uma casa maior Você me ajuda? Porque eu não sei Vai vender uma casa Do tamanho da minha Boa! Quanto custa essa casa O vendedor? Cinco mil Cinco mil Cinco mil moedinhas É, você tem Dois, sete, seis, sete, zé Dá pra você comprar Tá Vinte sete mil Seiscentos e setenta moedinhas Então tá bom Como é que é o papo? Vai, me ajuda aí Eu quero comprar Vem ter uma casa pra mim Fica nessa casinha aqui Que não tá aparecendo pra mim Não dá Ah, tá, 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 tá Clica nas casinhas Mas não tá aparecendo pra mim Eu vou aparecendo Nessa casa Certo? Sim Ah, e aqui Agora você clica nesse negócio aqui Pera aí Quanto mil Não, não, não Você falou quanto? Cinco mil Quanto que tá aqui? Cinco mil Cinco mil não Não, quinze mil Quinze mil Isso, quinze mil Não, não Cara, você falou pra mim Que era cinco mil Você falou Pera, 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 pera Para tudo Pera aí Ah O dia inteiro Você falou pra mó Pera aí Papai, isso tem que colocar A casa de cinco Pera aí Nossa, eu tenho Quinze mil Meu Deus Tá bom, vai Vamos comprar Mas não tem dinheiro No mesmo assim Ah, eu tenho dinheiro No mesmo assim Eu vou clicar pra você Vai, clica aí Ah, pra comprar Pronto Sim, comprou Essa é a minha casa Eu paguei quinze mil Um detalhe Pra quem não é inscrito no canal O que que tem que fazer? Deixa o like Se inscreve no canal E ativa o sublinho Boa, garoto Olha aqui O que que tem na sua casa? Ah Parede, chão e teto Não é nada Ar Ar É só Só perito Tá Então beleza Você Dá pra você editar Eu acho que foi a ideia Você pode ir lá na loja de bilhetes Certo Vem cá, você é decorador também Sim E comprar E comprar Coisa lá na loja de bilhetes Ah, pera aí Lá na loja de bilhetes? É isso? Sim Eu já vou pegar o portão Eu já tô me vendo aí, ó Beleza Tá vendo o cara com asas? Falou eu Beleza, vamos lá Loja de bilhetes Me ajuda então a escolher itens legais Pra decolar Decolar Pra decolar Aaaaa Aaaaa E por que que nós estamos chorando, né? O Crazy Run Toda vez que eu penso nesse Crazy Run Que não atualizou a loja ainda Aaaaa Aaaaa E também Vem no vídeo Que a gente mostrou As capinhas do celular Mas ainda não chegou Aaaaa É verdade Bem lembrado galerinha Tem um vídeo nosso no canal Que a gente mostrou Pra que pra algumas pessoas, né? Tá liberado capinha pro celular Do... 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 Vai nas suas dê, né? Vai nas suas dê Vamos ver se parece pra mim Não Tá e agora ó Presta atenção hein A hora que você vai me vender hein Vamos fazer um bom investimento aqui Eu tenho 1.010 tíquetes Você pode comprar alguma coisa Alguma coisa Me ajuda a decorar essa casa Porque as cadeiras x e tal Se você quiser comprar Claro Você acha que é uma boa aquisição? Você pode comprar duas pra cada um Com pra cada um quem? Eu e você? Você quer essa cadeira? Mas... Mas eu acho Que... Que que você acha? Que... Acho que não Não, não é um bom investimento Aaaaaah Já sei O que? Pode falar Esse também Esse... Eu não sei o que que é isso Explica pra mim o que é isso É... É um... É uma mesa Ah Com controle de videogame Essas coisas Ah é? Isso aí é legal Com controle de videogame Posso comprar? Estou autorizado a comprar? Sim Mas olha É só de brincar Que tá... Ah... Mas tudo bem E agora? Posso comprar? Sim Mesinha de joystick O que acontece? Vai direto na metade? Sim Mas daí você... Mas daí vai pros seus móveis Ah... Entendi Então tá lá pra eu colocar Beleza Olha essa mesa É... Isso daqui Então mais... Meu Deus Os quatrocentos títulos Acho que eu vou comprar essa mesa Você tem essa mesa na sua casa? Não Então a gente testa na minha casa Se ficar legal O que que você faz? Põe na sua Pode ser? Sim Eu vou comprar, meu Deus Ó, quatrocentos títulos Meu Deus Eu tenho quatrocentos títulos É sério Boa Eu tenho mais quatrocentos títulos Boa, boa Compre aí Não... Eu... Eu vou comprar esse aqui também Boa Então compra Aproveita e já compra O negócio hoje é gastar É... O que que é isso daqui? É um tapete? Vê... Ó... Você tem que clicar nele, ó Tá... Tapete Com... Pico... Robôsão Ó... É... Ai... Ai... O robô aqui Das caixas Entregando Pra casa Tá... Tá esmagando Nossa... Cara, esse daqui é um buff? É... Entrega pra ver Banquinho 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 Tá faltando um ninho É... Tá... Banquilho Ban... Banquilho Direcional rosa É... Banquinho Banquinho Ah... Esse tá certo É... Eita, então peraí Tem que um buffzinho criado aqui, hein? Ó lá Ó lá Tá faltando... Tá faltando um guinho aqui, hein? É... É... Os criadores do jogo Esqueceram mim Vamos arrumar esse banquinho, hein? É... É... Vamos arrumar, né? Eita... Tá bom E agora... O que você acha? Eu vou... Eu compro essa cadeira Ó, essa cadeira tá bem colorida, né? Ou eu compro esse buff? Esse buff de Gamer? Esse... Não, né? Não Tem? Posso comprar Se você fosse comprar pra mim O que você compraria? Ou esse buff, esse banquinho Ou a cadeira colorida? Ah... Eu não sei É isso? Você não quer escolher pra mim? Eu sei que sei Eu sei Eu que sei Eu vou comprar esse buff, vai Buff não, banquinho Aqui tá escrito certo Beleza Beleza Acho que agora eu não quero comprar mais nada não, hein? Tá, e agora? Mostra aí pra mim Você clica nessa casinha aqui, ó Capricha, hein? Nossa, quantos contos A minha tia é tão pouca, mano Olha aqui Pra você descer com o computador Desculpa Entendi agora Olha, você tem Um Dois Três Quatro Coisas Que você comprou Eu comprei mesmo Tá, então Vamos lá Eu acho que aqui vai ser a minha sala Certo? Isso daqui Eu vou colocar Isso aqui, né? Acho que dá pra ver É uma mesa que eu cheguei É uma mesa que eu cheguei Eu acho que vou colocar Aqui Ai, tô saindo do robôzão Aqui Aqui Essa mesa aqui Você acha legal pra ir na sala ou no bar? No bar? Não sei Eu sonhei agora, hein? Ou na cozinha? Eu acho que na sala, né? Agora? Pra você conseguir Ah Você escolhe Vou colocar Aqui? Ah, depois eu mudei Eu vou colocar esse puff Bem aqui Beleza Essa mesa nunca ficou legal aqui Eu vou colocar ela mais Aqui Pronto Pra dar um passo Eu vou apertar aqui pra minha casa Essa cadeira colorida Eu vou Colocar Ela Ai, meu Deus Que perfeito Aí, eu vou colocar ela perfeito Olha, eu vou colocar esse negócio na parede Ah Coloquei aqui Beleza Ah Um negócio de bomba Um quadro de bomba Um quadro de bomba Eu gostei Mas você quer uma TV? Sim Uma TV de madeira Nossa, TV de milão Uma TV de 600 Vou colocar uma TV de mil Ou você quer TV? Não Sim Olha, eu já apaguei em 600? Não Não Não, cancela Eu quero essa Ae Agora sim Ah, dá pra colocar aqui, ó Eita Aperração Eu Eu Tô vendo, hein Eu tô vendo pelo computador a sua casa E Vamos comprar Confirmado Nossa, minha casa tá bem top, hein Sua casa tá muito melhor mesmo Nossa, minha casa tem bastante coisa Muita, muito, muito Ah, isso aqui é uma lareira, né Que você colocou na sua casa, lembra? Ah Que legal E o que é isso aqui? É um armário Bom Peraí Eu tô montando um pouco A minha sala vai ficar pobre assim Eu tô preocupado com O meu pet O meu pet, cara Eu tenho que colocar meus coisas no meu pet aí Vamos selecionar aqui Onde que vai ser o meu canto do pet? Que que você acha? Acho que eu vou colocar nesse cantinho aqui, ó Não Melhor Agora, Felipinho Onde que você colocou aí o seu pet? Acho que esse combo daqui tá bom? Não sei Você que escolhe É com você, tá? É comigo? Você não quer me ajudar mesmo? Não A casa tem que ser como você quiser Aê? Toma a mão Eu queria sua opinião Meu Deus Não Vou tomar água Vou tomar um pouquinho Beleza Ah Eu tô colocando alguns barcos no meu pet Esse daqui pra ele dormir, é isso? É, né? Pra ele dormir, né? Pra ele dormir Pra ele dormir Aqui Beleza Onde vai ser meu parto? Onde vai ser meu parto? Eu acho que meu parto tem que ser... Ah, vai ser aqui, ó Aqui meu parto Vou colocar uma cama Olha essa cama Que topinho 2.500 moedas Comprei 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 Não, meu Deus Deu bug Não Deu bug não Olha lá Deu de alto Comprei Comprei Galerinha Tudo bem Eu vou virar minha cama Que gracinha Olha que legal Olha Olha Comprei Comprei Vamos ver o que mais posso colocar no meu marco Aqui Comprei 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 Beleza Esse computador também vou colocar Olha Beleza Não usei gemas pra isso? Não usei gemas não Usei moedas Tá bom Não sei como custou Mas custou moedas Meu banheiro, hein? Onde vai ser meu banheiro, meu Deus? Meu banheiro dá pra ser aqui Aqui vai ser meu banheiro Vamos ver o que vai ser um pra forno Opa, meu banheiro na minha casa nova, galera Vamos comprar Isso ali Para fazer xixi Tof tof Ah, papai Eu coloquei uma pilha de cozinha no banheiro Oi? Eu coloquei uma pilha de cozinha no banheiro Na minha casa Vamos colocar papel higiênico lá 150 pila Nossa, eu não preciso enxergar Opa? 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 Aí Pera aí Deixa os seus comentários aí Achar o que eu tenho que comprar aqui Para deixar essa casa bonita A minha casa está vazia, olha Olha, mas eu não estou chorando porque a minha casa está vazia não, tá? Estou chorando porque o PKXD não atualizou Olha lá Olha lá que legal, Filipinho Foi de jogo Eu tenho duas pilhas no meu banheiro novamente, né? Ah, pronto Para que duas pilhas negras? Para lavar a mão um e lavar a mão no outro Beleza, galerinha Então, esta é a nova casa Vem cá, tem como trocar de cor? Tem Vamos para baixo Assim, né? Ó Cadê eu? Ah Olha lá Quando eu fico atrás da árvore Cadê eu? Cadê eu? Estou em primeira pessoa Como é que faz, Filipinho? Ensina eu aí Primeiro você entra na sua casa Ah, eu tenho que entrar na minha casa? Já escureceu, hein? Fiquei arrumando tanto a minha casa lá Que nem viste Tá, e aí? Agora você clica na casinha Certo Agora você clica aqui, ó Ah, nessa chavinha Beleza E daí, depois, você vai clicando em qualquer lugar desses Aqui Ah Você pode comprar as cores A minha outra casa tinha essa bomba de gosma aqui O que é isso aqui? Uma minhoca O que é? É só para pular em cima? O que é? Ah Ah É só para de em frente Só de em frente? Ah Eu vou colocar essa aqui Pronto Pronto Coloquei Agora eu vou trocar a cor da minha casa Certo? Vou colocar essa Ah É a porta Papai Você acredita que eu coloquei a mesma coisa na frente da minha casa que você? Sério? Sério Eu coloquei essa máquina de gosma do meu Aqui não Caramba A minha casa está com essa máquina de gosma Olha lá, o que você acha da minha casa ali? Com esse negócio de madeira em cima Ah Estou vendo Você está vendo, hein? Acho que eu vou deixar, hein? Vou comprar, hein? Custa 600 moedinhas Não Você que sabe Comprei Comprei Ficou legal Ficou legal Olha o que mais dá para fazer O que fez aqui? Eu vou dar um like na sua casa Ah Eu dou um like na sua casa Ah Mas quando eu trago em casa você consegue dar um like de gosma Não consegue Ah Então dá um like lá Vamos ver Vou colocar um roxo aqui Nossa Ficou assim E agora essa casinha Vamos colocar Esse é azul? Não Esse aqui? Hum Não sei Esse é amarelo? Nossa Vou deixar esse amarelão Olha lá Sua casa está parecida comigo Está parecida? É É verdade Só que onde é amarelo é azul, né? Beleza Uhul Você confirmou Ficou legal? Deixa eu ir aí fora Para dar uma olhada Para mim Não pode não não Mas para você então Vem Ela em volta Para você não ficou legal Você achou feia então Sim Mas olha Mas por dentro Com certeza está bonita Está bonita Mas nem tem móvel direito Tem que colocar mais coisas ainda Beleza galerinha Então vamos Opa Que isso? Vem da Vem Olha ainda vem com esse amigo Vem lá para encerrar Tá bom cara Tá bem Beleza Eu gosto Eu gosto Ai Sabe o que ele está chorando? Sabe o que ele está chorando? Por quê? Porque nós estamos chorando E por que nós estamos chorando? Aaaaaa 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 Porque a bota Não saiu ainda Segunda-feira de noite Aaaaaa Então tá bom Vamos despedir com o rei Davi mesmo Rei Davi? Sim Filipinho? Você também? É claro que ele é o rei Davi falso É o rei Davi falso? Sim Então ó Ó Vamos dar tchau aqui Tchau Eu vou Vem usar o pecaço e vou me dar tchau Isso Certo Tchau Tchau Muito bem Se você não é inscrito no canal O que tem que fazer? Deixa o like Se inscreve no canal E ativa o sininho Beleza Olha aí galerinha Vocês vão todos ser muito bem vistas ao canal Tá bom? Vamos encerrando por aqui E também tentar O que eu tenho que colocar em casa aí Para ficar bem bacana a casa Tá bom? Comenta aí Curta aí também O nome do cachorro do rei Davi é matador Meu Deus Que nome horrível Então tá bom Tchau gente Tchau Tchau rei Davi Tchau Tchau